Eu quero aproveitar o final do nosso encontro, do nosso debate aqui na Assembleia Legislativa contra a PEC 32 para participar da convocação, que todos estejam presentes, dia 18 na Candelária, às 16 horas. É a força do povo, a mobilização, a participação, que a PEC 32 não pode passar. Representa praticamente o fim do serviço público, não ao Estado mínimo em defesa do serviço público e do servidor. Dia 18, 16 horas, Candelária.